Quem está no Jogo da Memória hoje é a Diana. Tudo bem, Diana? Tudo bom, Celso. Você tem boa memória? Ai, não. Pior que não. Mas eu vou dar o meu melhor, prometo. Bom, vou te dar 10 segundos pra você analisar os 8 produtos urbanos. Tem que falar a sequência correta, ok? Correta. Tá pronta? Que comece o Jogo da Memória Urbana. Vai, Diana! E acabou! Eu não consegui memorizar nada. E você? Meu Deus, é muito difícil. Então vai, vai. Diz a sua sequência, vai. Tá. Arroz branco, tio urbano. Primeiro produto, põe lá. Macarrão urbano, zero glúten. Segundo, põe lá. Arroz urbano, parbo. Terceiro produto urbano, põe lá. Quarto. Farinha de arroz urbano. Põe lá. Arroz, sete grãos urbano. Põe lá. Ah, faltam três ainda. Arroz basmati urbano. Pode pôr. Macarrão de arroz com feijão urbano. Põe lá. E o último. Feijão preto urbano. Ai, Deus! Eu acho que você não vai acertar nada. Não! Olha, vale lembrar que muitos artistas do SBT estão passando por aqui toda semana. No final, o melhor de todos. O grande campeão terá uma tonelada de alimentos urbano para doar para uma instituição. Vamos ver a Diana se vai ser uma finalista. Quantas pontuações, quantos pontos ela fez. Vamos ver, Diana. Olha lá. De zero a oito você fez. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Cinco pontos, Diana. Caraca, eu acho muito bem. É uma surpresa para todos nós, para toda a equipe. Vamos ver agora a pontuação do produto da sorte, ok? Ela acertou o produto da sorte? Vamos ver. Qual é? Ah, acertou! Eu acertei. Mais cinco pontos. Eu não acredito! Acertou o produto da sorte, que hoje é arroz sete grãos urbano, que tem tudo o que você precisa. Além de oito sabores e texturas, são fontes integrais de fibras e proteínas. Ah, e tudo sem glúten. E tem na versão de um quilo e também na versão de saquinhos. Diana, terceira posição no ranking. Dez pontos. Jogou muito bem. Foi bem, foi bem. Obrigado, hein? Obrigada. Fui feliz. Até a próxima semana. Não perca. Domingo que vem tem mais um Jogo da Memória Urbana. Valeu, pessoal. Tchau.